Vai ter promoções de produtos. Como que vai funcionar essas promoções, Jorge? Na verdade, assim, a partir de amanhã a gente já vai distribuir na cidade o nosso tablode da promoção de inauguração e também a promoção do nosso juros insuperável. Vai ter vários produtos com redução de preço, tá bom? Mas é vários produtos mesmo, produto bastante de valores agregados, que reduziu bastante o preço. E o melhor, vai estar todo produto parcelado em 12 vezes sem juros. É o momento de passar ali na Martinello na quinta-feira para acompanhar, conhecer a loja e já levar um produto para casa, né Jorge? É isso aí. Pessoal, lembrando você que a Martinello trabalha com entrega própria, tá? É entrega, montagem, a gente não terceiriza nada, tá? O pessoal que está na zona rural pode vir comprar na loja, pode vir participar da grande festa de inauguração que a gente também faz entrega na zona rural, tá? E o melhor, a entrega é gratuita e montagem gratuita. Bom, então você que está ligado aqui na nossa programação, tem a promoção aqui que o Jorge já falou, na verdade são brindes, né? E tem presente especial para os 30 primeiros clientes que chegarem ali na loja, Jorge, é isso? É isso aí. Então, eu já convido você então para que você não se atrase, chegue cedinho na loja, porque os primeiros 30 clientes que comprarem na loja vão ganhar um brinde especial, tá bom? Você vai fazer essa compra e mesmo assim ainda vai levar um brinde especial para casa. E o diferencial da Martinello é o preparo com uma equipe, né, Jorge? Para atender muito bem todo mundo que chegar ali na loja. É isso aí, Luiz. A nossa equipe está preparada para atender vocês, pessoal. A gente já fez o treinamento na nossa equipe, que a gente contratou o pessoal 100% aqui de autogastas, tá? E a gente também vai trazer reforço, tá? De fora, para a gente conseguir atender melhor os nossos clientes. A gente vai trazer vendedores de fora, vamos atender o pessoal que faz entrega de fora, para a gente realmente fazer uma inauguração impecável. Bom, então você que está acompanhando aqui a gente nesta segunda-feira, começando a semana, mês de julho, com um convite especial para você estar ali na grande festa de inauguração da loja Martinello, né, meu amigo? Então, eu gostaria que você fizesse mais uma vez, então, um convite aí para os nossos telespectadores, a nossa população acompanhar essa grande festa. Então, pessoal, mais uma vez, tá? Eu quero convidar você, você já pode convidar seus familiares, seus amigos, para vocês já deixarem agendado aí na sua agenda, que dia 4 vai ser a grande festa de inauguração Martinello. E referente aos brindes, já falei para vocês, para os primeiros 30 clientes que chegarem, vão, além de fazer a compra, vai levar um brinde especial para casa, tá bom? Então, pessoal, fica aqui meu convite mais uma vez para reforçar, tá bom? Então, dia 4, não esqueçam dessa grande festa de inauguração. Bom, espero a todos vocês. Bom, então amanhã você já vai trazer alguns produtos aqui para a gente? Como é que vai funcionar? Sim, a partir de amanhã eu vou trazer, sim, alguns produtos aqui, já vamos destacar alguns produtos para vocês. Na verdade, a lista de produtos está imensa, né? A gente está com o trabalho de um folhetim, que a gente vai distribuir a partir de amanhã na Azul, aí nos bairros, né? Nos comércios, a gente já vai distribuir. E vamos destacar alguns produtos para vocês aqui ao vivo na TV Autogastas. Bom, então, eu já achei que aí o convite para você. A lista é enorme de produtos, né? Então, você não perca tempo. Passe, passe não. Na quinta-feira, vá lá na Martinella acompanhar essa grande inauguração. Nossa equipe também estará lá para acompanhar essa grande festa de inauguração e trazer tudo para você aqui na programação da TV Rio Gárcio. Mais alguma colocação? É isso aí. Mais uma vez, a gente da Lojas Martinella vai ficar muito honrado de receber você, você e seus amigos, seus familiares na grande festa de inauguração. Pode ir, pode aproveitar as promoções que vai estar imperdível e para a gente vai ser uma grande honra receber todos vocês. Bom, eu vou aproveitar que a nossa equipe vai estar lá, já vou dar uma olhadinha também. Quem sabe não traga alguma coisa para casa, porque eu sei que preço baixo de verdade é lá na Martinella. Bom, eu vou aproveitar isso aqui.